Uma foto feita no Photoshop de um alienígena que aparece nos protestos e dizem que os alienígenas estão distante da terra. E uma pessoa sai espalhando espronça. E eu acho que a contribuição que a gente tem que fazer aqui é como que a gente deve se portar diante da informação que a gente está recebendo por meio desses veículos informacionais. A gente não pode esquecer de avaliar, por exemplo, qual é a fonte, de onde está vindo essa informação, se não está havendo nenhum twist de palavras por parte da imprensa. É o básico senso crítico que a gente sempre faz propaganda dele na filosofia. O filósofo está saindo do senso comum, ele está tentando questionar coisas que lá dentro do senso comum não façam sem ser questionadas. E bem, a gente não pode esquecer de fazer isso na sociedade contemporânea remodelada dos novos sistemas de troca de informação. Então, por exemplo, eu acho que essa é uma contribuição que ele pode reforçar ele. Fazer um tipo de seleção crítica. É, considerações, é, sobre, por exemplo, hábitos de troca de informação. Como que eu me torno um bom informante e um bom informado? E por que isso é importante? Eu acho que eu não tenho... não tenho esperanças altas que vamos contribuir, e sim, definitivamente, melhorar a vida, ou seja, na vida, ou na vida, ou na vida, ou na sociedade. Sim, na sociedade. Mas eu estou totalmente de acordo com o que o filósofo pode ajudar a estar em direcção. E tem que fazer isso. E tem que fazer isso. E eu acho que ele faz isso, eu acho. Mas depende, para fazer isso de forma mais neta, Eu acho que depende de como podemos ver o papel da mosca de sócrates. Mas a mosca que pica. Ah, um mosquito. Não, não é uma mosca, é grande, será que? Marimbondo. Marimbondo? Marimbondo? Não sei a quê. Bom, é isso. É isso. É que é um espaço perfeito, né? Bom, bom, vai estudar? Marimbondo. 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 Sim, agora eu explico. Isso é sócrates. Marimbondo. 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 E também para responder a a primeira parte da pergunta que foi... Quando é esforço? Marimbondo. Marimbondo. O papel do filósofo é exatamente dizer que... questionar as coisas que todos nós estamos pensando em questionar. Isso é um papel para o marco, e isso se parece... Dizem que é como esta mosca, que sempre te pica e não te deixa relaxar. E às vezes tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que não estou segura de tudo, mas não estou segura de se empurra nosso desenvolvimento. Vamos avançar? Sim, avançar nosso desenvolvimento. Ou estamos no estatus de Sócrates. Só conhecemos uma coisa que não conhecemos. A qual tem a palavra? Mariburto? Talvez borrachuga, não sei. Borrachuga é pequena, mas não importa. Muito obrigada, Luiz. Por favor, quem quiser perguntar ou contribuir com a sua opinião ao debate, está aberta para questões ou contribuições que vocês queiram dar, possíveis outras respostas para essas questões? Sobre essa última questão, eu que não sou da área da filosofia e olhando de fora, me parece que o filósofo, se ele inicia numa época assim, a olhar mais para as outras áreas, ele tem um papel mais de fazer uma síntese de conhecimento. Olhar tudo o que está sendo desenvolvido nas outras áreas e ajudar com uma síntese de algo maior. Porque normalmente nas outras áreas, cada um olha para um foco e não vê o todo. Então, o filósofo, na minha concepção, teria esse papel para contribuir para o conhecimento. É uma pergunta de quê? Sim, eu pergunto. Sim, eu pensei só rapidamente a resposta. Não sei, mas o que a ciência não não é? Não sei, provavelmente, a ciência é uma mudança entre eles e outros anos, Porque amanhã é isso. As propostas das ciências e das conhecimentos. Eu tenho medo do desperdício. Eu acho que está importante dessa figura do moro em moro. Eu penso sempre para o ser humano a partir da sua própria condição. Ele é infinito, inconformado com o seu sepsia, limitado da procura, questão de estar anunciado, incerto. Ele não consegue definir totalmente quem ele é, da procura dessa última resposta. Nós não sabemos exatamente onde é que vem esse fenômeno humano e para onde vai esse fenômeno humano. Estamos dentro de um processo universal. Quem é que nós somos? Quem sou eu no meio de milhares de gerações que se sucedem? Então essa é a condição de finitude. Eu acho que aí o papel humano é um bom, da profeta da filosofia de questionar respostas acabadas ou ilusórias como se fosse a salvação, como se fosse a solução final de nossas perguntas. Eu achei boa essa figura. E não endeusar entes quaisquer que sejam dentro do nosso mundo finito, sejam ideologias políticas, sejam ideologias religiosas, sejam soluções científicas ou até supostas filosóficas, mas esse papel continuamente de nos manter abertos para uma caminhada para onde leva. Cientificamente, filosóficamente, não sabemos para onde leva essa nossa caminhada ou essa nossa participação nesse processo universal, mas eu acho que mantermos abertos dentro dessa visão é um papel. Alguns perguntam se todos os humanos não são potencialmente filósofos. Parece que sim, mas se deveríamos ter, puxando um assunto mais delicado, a profissão de filósofo é questionada constantemente, porque parece às vezes que nós não precisaríamos ser profissionais da filosofia para sermos filósofos. Então, há uma questão que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que é importante, em que sentido nós nos diferenciamos enquanto profissionais da filosofia em relação a meros questionadores, que qualquer ser humano pode ser. Então, eu acho que isso é uma questão importante para o profissional da filosofia. É claro que tem a docência do ensino médio, a docência universitária, a contribuição à pesquisa universitária, mas me parece que uma característica da profissão filosófica, do filósofo, é que ele está sempre se redefinindo. Parece que a sociedade tem dificuldade em defini-lo. Então, ao contrário de outras profissões, parece que a própria comunidade são os próprios indivíduos filósofos que têm que se autodefinir. O que sempre cria, me parece, mais tensão na comunidade que a gente chama filosófica do que em outras comunidades, que como escreve, como paradigmáticas, que são pré-definidas. O papel do biólogo seria pré-definido pela comunidade dos biólogos, o papel do neurologista seria pré-definido, etc. Mas o papel do filósofo parece nunca pré-definido. E é por isso que às vezes digo que nós fazemos muita metofilosofia constantemente. Mas que no Brasil, isso acho que ainda chega a exageros. Nós fazemos mais do que nós deveríamos, como parece. Eu queria citar uma coisa que eu acho que vocês todos trocaram. Bom, primeiro de tudo, a própria discussão sobre o futuro da filosofia no Brasil e no mundo, acho que é louvável só trazer esse tema, porque a quantidade de vezes que isso é discutido, ou mesmo de publicações fora, parece que isso é de coisa. Até nisso a gente perde, terrivelmente, de como isso tem sido discutido, pelo menos com toda essa prevenção de departamentos fechando em uma série de lugares do mundo, em cortes de verbas, assim, o que a gente acha que é de coisa que a gente demora e banal até começar a discutir. Agora, quanto a essa coisa da profissionalização, até fazer uma coisa, eu sempre pergunto, a gente tem, já criticava agora nada e um jeito muito próprio de fazer esse trabalho na filosofia, porque até nisso a gente é ruim. Porque a ideia de que a gente, é muito recorrente, eu acho que vocês estão com razão até nisso, vocês estão de fazer metas, filosofia, ou isso que o Luiz falava da pura exegésia do texto. Agora, não é incrível, isso é uma dúvida, se eu quero compartilhar, eu quero saber de vocês, não é incrível que, pelo menos, desde a abertura política, a gente tem uns 30 anos, não é incrível que, há 30 anos, fazendo exegésia, fazendo esse excesso de metafilosofia, a gente não está entre os melhores, entre os 10 melhores de fazer isso? Se a gente pegar qualquer publicação internacional de exegésia, pega as melhores publicações sobre a arte, pega as melhores publicações sobre a história, mas deve ser muito bom, se eu guardar de dinheiro, e eu digo isso, inclusive pensando, sou de São Paulo, entrei muito contato lá com o Augusto, desde a década de 70, 80, é uma data de dinheiro que foi para esse tipo de atividade, e no entanto, a gente não gerou os melhores exegésias. Por que há 30 anos a gente faz isso e você pega qualquer publicação internacional, a taxa de presença de brasileiros, vamos ser sinceros, pelo tempo, se você fizer um gráfico, o tempo e dinheiro que a gente gastou e o impacto, o impacto científico do ponto de vista de participação mesmo, é visível. Até devolver, por exemplo, mesmo fazendo só isso, que ainda seria, e que eu concordo que vocês é pouco, e isso a gente fez direito em 30 anos, qual é a causa disso? Eu ia dizer, em 30 anos, eu ia só fazer um comentário dos 30 anos, mas se diz com a academia grega, quantos anos tem? A academia grega? de pergunta. De pergunta. Mas eu te vejo em 30 anos, porque geralmente se fala assim, a abertura política, o problema é que antes a gente tinha ditadura. Bom, só pegar, mas, espere-se em 30 anos, nos Estados Unidos, que é um país jovem, não dá para competir com a Grécia também, mas assim, países jovens, então nesse período. Qual é a causa? Porque nem isso a gente é excelente. Eu tenho uma hipótese. Eu acho até interessante se a gente tivesse dados para olhar, talvez, a gente teria dados para explicar por meio das hipóteses. Mas vamos supor que isso esteja basicamente correto na tua conderação estatística. Na verdade, na sua conderação estatística. eu acho que uma hipótese é de que o bom intérprete de filosofias anteriores, principalmente de períodos anteriores, por exemplo, o período moderno, século XIX, ou mesmo da natividade, o bom intérprete é aquele que sabe conectar os problemas que foram tratados lá com os problemas que estão sendo tratados aqui. E se a gente for ver textos de história da filosofia que ganharam o chão e deram bastante discussão e que proporcionaram novos ensaios, novas ideias, geralmente não é só a história da filosofia, mas é também a tentativa de pegar a solução que o filósofo deu, aquele deu para algum determinado problema, e dar um novo para todos os atendos aqui agora, ver uma perspectiva nova, algo que já aconteceu, talvez isso ajude a explicar um pouco se é o caso que aqueles dados não têm, não sei, ou seja, até para fazer boa filosofia, boa exegésio, boa doopsiografia, a gente precisa ter boa filosofia também para fazer isso. o que é 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 o que língua-mãe, as nossas raízes estão ali, mas quem aprende o latim no Brasil? Diga menos que no latim na escola de segunda área aqui, não é? Isso não aprendemos mais. Como é que nós vamos interpretarmos assim, exegeticamente, a palavra proposição? O que é isso lá do latim, não é? Grande parte do estudantado brasileiro mal domina a sua língua portuguesa, não é? E essa língua está em transformação, os termos são empregados de maneira flutuante, incerta, pelos apresentadores de televisão. Ali as palavras são jogadas ao vento sem grande definição, mas parece que nesse mar de comunicação em que nós navegamos, de alguma forma a gente se entende, parece que a gente entende para onde vai o rumo, ou o que o outro está querendo dizer, mais ou menos. Mas nós não pensamos profundamente a partir da análise das palavras, não é? Nós perdemos grande parte da tradição. Claro que há pessoas que fazem, exigem e têm condições, mas eu vejo uma grande carência. O que eu ia dizer, eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho bom a gente não se comportar como um adolescente maduro, que pensa assim, ah, minha vida é um saco, sabe? A gente não pode pensar o Brasil um saco e a nossa educação um saco e a gente... Eu acho que a maneira mais madura de enfrentar com isso é apontar para os problemas que a gente tem aqui agora, e inclusive alguns de vocês já estão apontando aqui, que faz referência à educação básica, na verdade. E, bom, olhar para esses problemas e dizer, a gente tem que ser bonça, então é esses problemas que estão na nossa frente e é isso, esses erros que a gente deve parar de fazer e tem a possibilidade de a gente ter um web de trocadêmpico melhor fazendo tal e tal. Vamos testar esse seu caso e tentar fazer isso, né? Porque tem também o puro reclamão, né? Adorador dos jeranquins e da Europa, né? Ah, só a Europa e os Estados Unidos é muito bom. Mas não é que a gente é ruim, a gente não é ruim, a gente é do nosso concílio. A gente não é bom. Temos condições de fazer tudo o que ocorreu, o seu irmão faz, né? Só que a gente não pode deixar ainda acontecendo como está acontecendo. A gente tem que parar o processo e tentar interferir em alguma parte da cadeia do processo para tentar mudar as próximas gerações. Eu concordo contigo, eu só acho assim, quando uma das perguntas foi da experiência de lugares, por exemplo, multidisciplinares e tal, virtualmente você não tem esse tipo de coisa aqui. Você tem o Klee, o Klee, que é um lugar que é realmente incrível nesse ponto de vista. Mas assim, eu acho que uma parte, se você tem problemas, a gente também não ajuda, não é igualmente maturo você negar que existe. Não, não, tá certo, continuei assim, né? Nessa sala aqui, pelo menos que eu veja, a gente tem uns 5, 6 pessoas que fizeram experiências, mais ou menos experiências fora, incluindo, sobretudo, vocês três na mesa. E eu acho que é meio, assim, seria também meio desastroso a gente dizer, não, não, a gente tá indo pelo lugar certo. Se tivesse esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui, pô, por que vocês tem que ir lá no centro, no centro multidisciplinar lá, e você não vai aqui? Então assim, agora, de fato, tudo isso pra levantar isso que ele colocava agora, que talvez, inclusive, o futuro da filosofia no Brasil passe por questões que não são estritamente filosóficas. E que a gente, e aí, é uma segunda coisa que aí nós, como filósofos, talvez devemos nos olhar também pra problemas da cultura, né? Porque foi uma coisa que surgiu pouco na fala de vocês, mas problemas da cultura, que, como você falava agora, de educação básica, ou formação, que talvez seja uma coisa que nós mesmos, os ingleses, negligenciamos. Isso de coisas do universo, de problemas culturais, que, como a gente tá vendo aqui, impactam diretamente no próprio futuro da filosofia. Sim, sim. Aqui no Brasil, a gente, a gente, normal, por exemplo, os pais, né? A gente, rapidamente, ou seja, ler filosofia, algo que pode ser de sim, que é filosofia... A gente, na verdade, a história da filosofia também é um exemplo de inteligência, porque pode ser... não sei a música, a gente... O que eu creio pode ser bom é que quando nós temos fomos na história de filosofia tem livros para ensinar esta filosofia do Nietzsche, do Ricardo e do Céu, do Céu. Não, com certeza a suspensão, a proibição da ditadura militar nos anos 60, 70, a interrupção do ensino de filosofia no ginásio, depois no segundo grau, com certeza repercutiu negativamente para a difusão de filosofia no Brasil, para a leitura de filósofos, para a reflexão filosófica. Não, isso é absolutamente certo e é interessante. É surpreendente que Uruguai e Argentina, que também tiveram estudos unitários, mantiveram filosofia nos ginásios e mantiveram, por exemplo, formação de professores para ginásio. A formação é muito boa até hoje, de filósofos para ensino de filosofia nos ginásios. E vocês, se vocês vão a eventos, né, do Cone Sul, na Argentina do Uruguai e em outros países, vocês percebem que muitos dos palestrantes são professores de ginásio, não são professores universitários, né, e com excelente formação. A população sabe muitas vezes o que é filosofia, você entra num hotel, num táxi, num restaurante, eles estão lendo muitas vezes filosofia, estão comentando filosofia, estão, né, Então, tu tens razão que é uma questão cultural, mas é uma questão, estranhamente, as medidas ditatoriais no Brasil foram diferentes, né, do que em outros países e cortaram, digamos, pela raiz, muitas iniciativas que havia antes, como um bom ginásio, um latim, etc. Alguns dizem que nos tornaram mais americanizados, mas não sei se é apenas essa a questão. Mas, enfim, outra questão que fica é se a nossa cultura é mais propensa a essas destruições massivas culturais, né, do que culturas como a rua argentina, isso é o, sei lá, se é o quarto de uma, alguém pode responder com mais autoridade. Mais alguma questão, intervenção? Eu queria saber pra vocês a qual a importância das disciplinas filosóficas em outros cursos, como engenharia, medicina, que em várias universidades a gente vê o menos preso dessas áreas das humanas, né, nesses outros cursos. E uma luta interna pra que permaneça disciplinas mais da área das humanas nesses outros cursos que não são exatamente das humanas. Dificilmente tem que em universidades que não tem curso de psicologia não tenha disciplina da filosofia, a não ser metodologia científica e ética geral. ou em outros cursos científicos, a agronomia não tem pesquisa científica mais séria, mas qual a implicação disso na formação do profissional lá na frente? Eu acho que é um problema dos filósofos, isso de boa parte. Porque, por exemplo, assim, falar assim, engenharia, tem até coisas mais difíceis de fazer ponte com, né, administração, bom direito, sei lá, nutrição, nutrição, sabe, que eu tô dizendo que é difícil fazer uma ponte do filósofo em relação a essas áreas, mas eu acho que a culpa do filósofo tá em seguinte, poxa, eu vou dar a teoria da ciência pra engenharia, ou metodologia científica. Eu não me dou o trabalho de pegar um livro de engenharia e ver os conceitos que eles estão tratando, sabe, e aí, claro, eu vou chegar lá e vou começar a falar, pro Popper, o método de explicação é o hipotético-dedutivo, né, e daí tem o paradoxo de Hamill, porque, bom, pode ser um caso que um corvo negro probabiliza a hipótese que disputou do corvo negro, e daí vai estar todo mundo olhando assim, cara, todo mundo que tá falando, tá falando em quem, não tá conversando com aquele público. Então, eu pego um livro de, um livro de introdução, é uma coisa que me toma pra preparar uma aula, olhar um livro de introdução em engenharia, vejo os conceitos que eles estão usando, olha, eles fazem testes empíricos aqui, eles testam, por exemplo, se a força de uma polia é suficiente pra aguentar, sei lá, o tamanho de uma correia, sabe, usa esses exemplos pra falar sobre formação de hipótese, confirmação de hipótese, por exemplo, pra falar sobre isso. Então, eu acho que o descaso que existe das outras áreas em relação às disciplinas que tem da filosofia é porque os filósofos não estão preocupados em entender as outras áreas com as quais eles estão, então, eu acho que é um diagnóstico simples esse, e temos que ele esteja correto, porque é o que a gente vê na academia, é o que a gente observa. em geral, eu acho que quase todas as disciplinas tem que ter algumas coisas que nós explicamos filosóficas, algumas classes, alguns cursos, por exemplo, são ética, crítica, crítica, pensamento crítico, pensamento crítico, que foi todo o que disse o Luiz, e um tipo de filosofia, da ciência, e isso pode ser específico, o tipo de neologia. mas é muito importante que os filósofos tratem a entender o que a relação de todo esse currículo, que pode ser muito abstrato, para eles é um jogo, é um jogo com conceitos, com abstrato, e o que é importante ser para a vida e o pensamento humana. O que é o Luiz, e o meu exemplo é que eu estava ensinando o ética dois anos nos Estados Unidos, e a primeira classe foi com gente de todas as disciplinas, não fui fazer coisas específicas, mas na segunda classe foi de todos os enfermeros, e eu comecei a dizer as coisas normais, temos essas teorias que nos dizem isso, e isso, e isso, e isso,